Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal da Tapeçaria Alemão. Quem não me conhece, eu sou alemão e aqui nesse canal eu trago aí os projetos que a gente faz para os nossos clientes, sempre com o foco de tapeçaria automotiva, foco de transformar o seu interior do seu carro, que é o que a gente faz aí há mais de 35 anos aqui na nossa casa, e também a parte de som e acessórios, e o que a gente faz nos projetos dos nossos clientes, um pouco de drift, e aqui é o nosso momento de interação, onde eu respondo algumas perguntas que vocês mandam, tanto no vídeo de sexta, então se você quiser mandar a sua pergunta, já comenta aí embaixo qual que é a sua dúvida, o que você quer saber, ou também a gente sobe lá no nosso Instagram, nossas mídias sociais estão aqui embaixo, então se você quiser mandar a sua pergunta lá também, manda lá, que a gente vai responder tanto aqui, quanto por escrito. Bora para a pergunta. Primeira pergunta do dia. O nosso querido Daniel Silva aí também sempre manda as perguntinhas para a gente. Salve meu amigo, vídeo da hora, foi o vídeo do I30 que ele comentou, formato novo que a gente está fazendo, quem não assistiu, dá uma moral lá, estou dando uma passada por todas as possibilidades do que dá para fazer no carro, e não só no que foi feito, antigamente eu falava só o que foi feito no projeto, agora estou discorrendo detalhe por detalhe do que ficaria legal, o que dá para fazer no carro, então dá uma moral lá, que bom que você gostou irmão, muito obrigado. Uma pergunta, o que você acha de colocar em um Gol bolinha básico, banco de couro marrom escuro, será que fica bom no carro? Tamo junto meu amigo. Assim, o marrom escuro eu gosto muito dele quando a predominância dos acabamentos plásticos do carro é preta, o Golzinho se eu não me engano é um cinza, se for um cinza mais para o claro, eu não acho que fica tão legal o marrom, eu gosto com preto, lembrando que isso é uma opinião minha, isso é o meu gosto particular, e eu acho que cada um tem que fazer o que sonha no carro, se você quiser seguir a minha dica aí, eu acho que a harmonização melhor é com preto, fica mais legal. A Ligia, Ligia é nossa dona da Defender da Rainha Elizabeth, que a gente fez completaça, muito em breve, você vai estar lá na nossa loja do Rio, que a gente vai agora em fevereiro, quer fazer um evento, exposição dos carros dos clientes que a gente já fez aí no Rio, então está já convidada, não aceito que você não vá, então fica esperto aí na sua agenda, já já eu divulgo a data para todo mundo. Alemão, vocês não fazem cadeira, vocês não fazem cadeira gamers, mas vocês trocariam o revestimento de uma? Ela é de tecido e está bem cansado e queria colocar couro. Sim, fazemos, ainda mais nessa época aqui, a gente começou a fazer bastante, porque muita gente que usava pouco as cadeiras gaming começou a usar muito, por causa de home office e tudo mais, e também tem a questão do desgaste de tempo, que as que eu pego para fazer aqui, o material dela não é o melhor que tem no mercado, a gente observa que ele é um material que sofre o processo de hidrólise com o tempo, quando ele é um material sintético, que é aquele processo onde ele começa a descascar as películas, como se você estivesse tirando um filme de um tecido, e isso acontece bastante logo após o segundo ano, mais ou menos, então a gente faz bastante reforma disso aí, se você fizer no nosso sintético, o nosso sintético não acontece isso, então você não precisa migrar para um couro, porque tem muita gente que vem e fala, pô, então eu vou fazer de couro, porque olha o que aconteceu com o sintético, negativo, o nosso não acontece isso, até porque o nosso é um sintético automotivo, é muito mais parrudo, muito mais resistente, é feito para aguentar ficar no sol, ficar na variação de temperatura, então a gente recomenda que faça no sintético mesmo também, dependendo se a gente tiver modelagem, gira em torno de custo aí, vai ficar mais ou menos uns 600 reais a 800 reais, dependendo do grau de dificuldade da cadeira no sintético, para a gente refazer e ela fica zero bala. Valeu por sempre estar aqui perguntando, ele já cede mais. André Cavallari. Num Fusca, o que é melhor, carpete em pedaços ou interiço? No Fusca, o tradicional, o recomendado é o em pedaços, até porque o Fusca é um carro que entra água, né? Então, ele não tem uma vedação aí para a questão de água muito boa, então é melhor ele em pedaços e ele sobreposto, porque dessa maneira você pode tirar, botar ele para secar, caso aconteça algo. Tanto é que os Fuscas originais vinham com piso de borracha, né? Um material que não molhava, né? Meio que feito para isso. Então, o melhor é em pedaços. Bora para a próxima. José Fabrício, vamos lá. Tem uma S10, cabine dupla, 2003, seis lugares com ar-condicionado. Eita! Seis lugares? Banco interiço na frente, banco... E aí? Seis lugares? Bom, fiquei um pouco perdido aí com seis lugares. Não consegui entender direito essa parte, fiquei curioso, mas vamos lá. Tem uma S10, cabine dupla, seis lugares, com ar-condicionado, com bancos de tecido e gostaria de revestir em couro. Moro em uma região muito quente na maior parte do ano. Qual material, couro legítimo ou couro sintético, me recomendaria em relação ao custo-benefício e durabilidade? Graças, se puder, me dar um retorno. Parabéns pelo vídeo da empresa, por ter padrão de excelência. Muito obrigado pelos elogios, irmão. Estou aqui exatamente para isso, para trazer esse esclarecimento e tirar essas dúvidas de vocês. Bom, falando da temperatura do material, o banco de tecido, ele... Na superfície, se você deixar o carro no sol, ele é 2 graus mais frio do que o couro natural. E o couro natural é 2 graus mais frio do que o sintético, na superfície. Porém, qual que é o problema daquela sensação de calor que você tem no banco de tecido? Ele demora mais tempo para perder a temperatura. Então, depois que ele esquentou, para ele esfriar, ele demora mais. Já no caso, tanto do couro natural quanto do sintético, ele esfria mais rápido. Então, assim, a minha recomendação para você seria o couro natural, porque ele é mais frio já, né, do que o sintético e ele perde a temperatura mais rápido do que o tecido. E ele fica embaçado de bonito. Então, essa é a minha dica. Vamos para o próximo. Argo Pegasus. Quando vocês vão patrocinar meu Argo? Meu irmão, eu estou atrás de um patrocínio também, hein, velho? Se você souber, mas vem cá que a gente faz um orçamento legal, faz uma condição especial, vamos transformar o seu Argo aí. Mas patrocínio... Tá difícil. Vamos para a próxima. O Tassírio Santos mandou a pergunta aqui. Muito obrigado pela pergunta. Quando teremos tapeçaria alemão em BH? Olha, meu povo, minha vontade é ter uma tapeçaria em todas as capitais, mas a gente tem que ir na manha, né, porque a gente não pode inverter o pé pelas mãos e crescer mais do que a gente consegue atender. Então, a gente cresceu no Rio, a gente está aprendendo esse formato de trabalhar com uma base mais distante, né, que a gente não consegue socorrer com a nossa base principal, que ela tem que ser independente, tem que conseguir chegar no nosso padrão de qualidade e tudo mais. Então, a gente está fazendo essa lição de casa e ao mesmo tempo a lição de casa de uma pesquisa de mercado para a gente descobrir qual que é a próxima capital aí que a gente quer expandir, igual eu já falei em outros vídeos, esse é o projeto aí para o futuro da Alemão ir expandindo nas capitais. Então, não consigo te falar quando, mas tenho muita vontade. R. Pitcho. Esse é bom o nome de falar, hein? Vamos lá. Você pega ideias dos clientes para o seu próprio projeto? Cara, eu acho irado quando o cliente vem para mim com uma ideia diferente do que eu estou acostumado e aí não é que eu pego para fazer nos meus projetos, né? Eu faço muito mais nos carros dos clientes mesmo, mas eu aprendo demais com a pessoa, por exemplo, a Ligia da Defender, que eu falei mais no começo do vídeo, ela trouxe uma referência da Inglaterra de como a galera faz os carros lá e tudo mais e eu aprendi muito de como elevar o nível do que a gente entrega, seguindo essa tendência, trazer novos acabamentos. Poxa, às vezes alguma coisa muito diferente na questão de cor também, o cliente fala, pô, quero fazer tal cor aqui no carro, você fala, pô, não sei se essa cor ficaria legal, aí quando você olha, fica legal. Teve também do meu brother, o Gui, que a gente fez aquele DS5 dele, que ele trouxe a referência de como ele queria exatamente e a pintura e ele levou o desafio lá em cima, então foi um aprendizado muito legal. Então, cada projeto diferente que vem para mim, eu aprendo sim e vou agregando nos próximos que eu vou fazendo. DK99, Danilo, mostra para a gente um projeto mais caro e o mais barato de clientes. Igual eu falei, eu não gosto muito de abrir preço de quanto o cliente gastou e tudo mais, porque eu acho que isso aí é o que o cliente gasta, às vezes não contou para a mulher, ou a mulher não contou para o marido, está naquele lá, não, igual eu quando falo que peguei uma promoção, tem uma promoção da Fultec, saiu bem mais barato, aí quando a mulher recebe um anúncio, você fala, nossa, aumentou o preço, né? Você falou que era só mil reais, eu vi esses dias no site, está cinco mil, mas a gente fala, é, você vê. Então, eu não trago muito isso aí não. Mas, assim, igual eu falei, a nossa precificação parte hoje, hoje, se eu não me engano, de dois mil reais, aproximadamente, e vai até um projeto completão, com tudo que dá. É que tem a parte de som também, que vai, mas, assim, se focar em tapeçaria, vai até uns 30 pau, assim, para fazer um carro que chega no zero, a gente faz carpete, teto, restauração de painel, restauração de porta, restauração da espuma do banco, restauração do teto, tudo que você pode imaginar, acho que é essa amplitude, tudo depende do tamanho do projeto. Você tem algum representante fora de São Paulo? Tem um Jimny e gostaria de um projeto do alemão nele. A gente tem a nossa loja em Campinas, que atende, ou seja, fica próximo aí das cidades do interior, que a gente pede para o povo ir para lá, conhecer e fazer o projeto lá. E a gente tem o Rio de Janeiro também, que atende toda a região do Rio, e aqui em São Paulo, as nossas lojas que conseguem abrangir, assim, bastante coisa. Mas você não falou de onde você é? Tem que falar para nós, que aí eu te falo se tem como eu te atender. Lucas Presotto. Tem um carro que o tecido do teto descolou, parece uma tenda. Conheço, tendinha árabe clássica, linha Volkswagen Audi, acontece muito. Dá para refazer com o mesmo? Não dá para refazer com o mesmo tecido, velho, porque o que acontece? O tecido, ele é um tecido, colado numa espuma, ou seja, a gente chama de tecido dublado, ele está acoplado nessa espuma, e esse material que a gente cola no teto. Quando o seu teto começa a soltar, é porque o tecido soltou dessa espuma, então o resíduo da espuma fica no teto, que começa a cair, tudo esfarelar, sujar o carro todo, e ele ainda mistura com cola, então gruda, é uma desgraceira. Então não tem como, porque vai ter parte que vai faltar o tecido, o processo correto é remove-se o tecido, lixa todo o teto, tira todo esse resto de material, aplica-se uma base isolante para a gente conseguir dar o acabamento do novo tecido acoplado. Então não dá para fazer. Você pode até passar um sprayzinho ali para dar uma segurada, mas não vai aguentar. Qual foi o projeto mais criativo que você já fez? Pablo SPZL. Pablo, São Paulo, Zona Leste. Qual foi o projeto mais criativo que você fez? Cara, eu gosto dos projetos que eu tenho, não são todos projetos que eu tenho a liberdade criativa, né? Lembrando que eu geralmente, os vídeos que eu trago para vocês são carros de cliente, então muitas vezes já vem uma certa receita, um carro que eu gostei muito de fazer, eu não consigo falar que é o mais criativo, o que eu gostei muito foi o Cadillac do Iga, do meu parceirão, meu irmão, que me ensinou a minha paixão que é o Drift. Clique aqui para você assistir, você vai entender. Eu criei uma costura na parte central que seguia o design da logo do banco, eu fiz uma sombra na logo do banco que era uma peça sobreposta, a gente repintou ela de black piano. Então assim, eu tive bastante liberdade criativa nesse carro, é um que eu lembro agora, eu gostei bastante do resultado final, ficou bem bacana, dá uma olhada lá. Matheus MCV. Por que o volante do MR-X ficou daquele jeito? Tempo de uso ou falta de manutenção? O CIEG, ele é um material muito mais sensível do que o couro natural, então ele tem um desgaste um pouco mais rápido. Qual que é o segredo dele? Ele é o... Tirando o Alcântara, que é um material top de linha, feito para isso, que aguenta o pau mesmo, que é caríssimo, não para o volante que fica acessível, se eu não me engano, um volante em Alcântara sai por aproximadamente mil reais aqui com a gente, comparado com o preço de você importar um volante da gringa, que já vem com Alcântara, etc. É uma solução boa. No CIEG, ele já cai aí para metade do preço, mais ou menos, e ele é uma solução mais em conta, só que qual que é o problema nesses tipos de suede, né, que são o Alcântara, o CIEG, é como se fosse um suede. Você tem a carga de material da composição dele. Então, a gente partiu para o CIEG, que é um material que tem mais trama, né, ele tem uma trama maior de tecido ali, ao invés de um que tenha menos, porque qual que é o processo de desgaste desse material? Se ele tiver pouco material, ele vai começando a ficar áspero e perdendo coloração. Se ele tem muito material, que foi a solução que a gente achou no CIEG, tem uma trama mais forte, ele começa a soltar aqueles pelinhos. Se você pegar uma buchinha, aquele lado verde da bucha, que é mais áspero, você tira quase todo aquele resíduo, que é ele soltando uns pelinhos, e aí ele vai voltar a quase ficar com aspecto de novo. Porém, lembrando que o mais recomendado para a pauleira mesmo, é a nossa fibra, que a gente tem uma fibra especial para o volante, em segundo lugar, o couro natural. Então, é um material mais sensível, e se não tiver cuidado, se eu usar com a mão suja, ele vai sofrendo mais aí, mão molhada, mão suada, etc. Ele é um pouco mais frágil. Aqui é assim, transparência, meu amigo. Não tem... Vai falar a verdade, mas traz o conhecimento técnico para vocês. Jaime Reynold. Nome gringo, hein? Você consegue alterar o formato da espuma dos bancos a gosto do cliente, dando outro design? Essa é a pergunta top de linha aí, que todo mundo quer. Eu preciso desenvolver uma solução para isso, mas eu não tenho uma solução para isso ainda, né? Porque a espuma do banco, ela é desenvolvida de acordo com a alma metálica que existe por dentro dele, e aí tem todo um cálculo de densidade, do tamanho que você vai fazer aquela peça, de acordo com onde passa a estrutura metálica, para que ela não deforme, que ela mantenha a integridade, que ela não rasgue. Então, supondo que a parte metálica está aqui, e a espuma natural tem esse... A espuma original tem esse espaço da espuma. Se eu colocar um espaço assim, para dar mais, mais... Fazer uma banana mais envolvente aqui do banco, alguma coisa assim, ele vai gerar uma alavanca maior, ou seja, a chance dessa espuma se romper e rasgar, e se separar do metal é mais alta. Então, eu não tenho uma solução para isso ainda. Eu preciso pensar. Marcos Aurelioli. Sempre a procura da costura perfeita? Porra! Lançou um MD2 aqui, relacionando a tapeçaria alemão, ou foi sem querer essa aí? MD2, mandar um... Sempre a procura da batida perfeita, né, velho? Mas é isso, velho. Eu resumiria... Quando eu vou fazer o design de um banco, eu olho as nossas opções, e eu sempre tento colocar a que fica... perfeita para aquele formato de banco, para aquele espaço que a gente tem. Então, sempre a procura da costura perfeita. É isso aí. Fazer um slogan da alemão, hein, velho? Vai ficar louco, hein? Fazer uma campanha com o Marcelo D2, chamar ele aqui, falar para fazer um... Sempre a procura da costura perfeita, ia ser louco, hein, velho? Um remixzão. Já pensou? Né? Da hora, né? É isso aí, galera. Aqui já deu um tempinho de vídeo aí, já deu uns 15 minutinhos, senão o vídeo fica muito longo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ajuda bastante a gente a entregar aí mais esse conteúdo para a galera. Se inscreve no canal, fica de olho nos projetos que a gente está trazendo aí. Tem bastante coisa legal para a gente mostrar. Segunda, a gente foca em projetos mais simples e variedade. E quarta-feira, aqueles projetão irado de transformação que o carro chega de um jeito e sai totalmente de outra maneira e a gente detalha passo a passo para vocês conhecerem um pouco mais do nosso mundo, como é feito, como dá trabalho e como é barato. Vocês vão ver. Agora eu vou trazer mais valor para vocês em alguns vídeos. Então vocês vão acompanhar. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.